e agora que tá indo bem amigos da rede youtube de vídeos eu tava mosquendo aqui no telefone do nilson é quem tá dirigindo a fh nilson 40 toneladas em cima lacoste um medo miserável chupa alex olha aí é o japa aí é o que eu tava falando é uma coisa puxa a outra né o homem é motorista do 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 lacoste lá e agora tá aqui no fh é aquilo que eu te falo né